O futuro de Israel está comprometido demograficamente, funcionando, não, eu não acredito nisso, não acredito nisso. Vocês acham que a maioria faz um país, não faz gente, mesmo que os árabes sejam a maioria lá, Israel, na minha opinião, o futuro de Israel está comprometido porque as instituições jurídicas que apoiavam Israel estão desmoralizadas pelo próprio Israel. Na minha opinião, quem está afundando Israel não é o Irã, não é o Hamas, é o próprio Israel, na minha opinião. Isso é opinião minha. Cada um tem uma, cada um tem uma visão. Ó, o Mohamed conhece bastante a região, ele trabalhou muito no Oriente Médio. Uma guerra civil joga todo... é, mas não é bem isso que eles querem, né, eles querem um regime change cheiroso, o Mohamed. Sai o... Eu não sei se funciona esse... enfim, vamos ver, né. É, eu estou fazendo uma imersão no exército urbanês, né, para ter mais dados. O que a gente já arranhou é isso, isso que eu coloquei para vocês é fato. Isso aqui é fato, não é a Lorota, é fato. Os Estados Unidos quer uma mudança, o regime change lá, para jogar um pouco de água no chope do Hezbollah. Se vai funcionar, não sei. Porque militarmente Israel está enfrentando muita dificuldade no sul do Líbano. O sul do Líbano é uma região muito montanhão.